Tô de fone aqui, você já imagina, né? Video React, adivinha de quem? Ah, eu já tive alguns encontros com ele, inclusive no pânico! Porque os animais a gente sabe que eles têm a capacidade idêntica e às vezes até maior em relação a algumas situações que os seres humanos. Então esse exemplo não cabe muito nesse aspecto, eu te entendo... Eu acho que cabe pelo seguinte, primeiro que os seres humanos não são animais... Grande Pondé, muita gente me escreve, Olha o teu amigo, e dessa vez me escreveram de novo porque ele participou do podcast, do tráfico de informações. O Rafael Reis foi o primeiro a me marcar e falar Ricardo, vai ter React desse vídeo? Eu falei, deixa eu dar uma ouvida, né? Vamos ver se de repente ele mudou o que ele tá dizendo. Mas só pela capa da chamada do vídeo que foi pro YouTube, esses cortes, você já tem ideia, né? Eu sou o Ricardo Laurino, você vem comigo aqui no Momento Veg pra mais um vídeo React. Olha o fone piscando, bonitinho, hein? Não, não é pegação no pé. Aliás, me perguntam o que eu achei do Pondé lá no Pânico. Pô, ele me tratou super bem. Mas o que eu acho é que de repente, quando ele entra nesse assunto de veganismo, ele tem visões, primeiro meio equivocadas em relação ao próprio movimento, e segundo que ele sempre traz a mesma argumentação com roupagens novas. Vocês vão perceber, se você pegar aí o histórico de respostas que eu fiz, tanto aqui no Momento Veg quanto lá no VegFlix, eu fiz mais lá no VegFlix e até no Pânico, você vai perceber isso. Então, vamos lá. Enquanto eu vou dando play aqui, você já sabe, prestigia o canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque eu acho que tem alguns elementos bem importantes também. Se inscreva, se você não é inscrito aqui, faz um tour aí pelo canal assistindo outros vídeos, e é claro, eu quero saber também o que você achou do vídeo que você vai assistir agora. Vamos lá, vamos direto. Vamos ouvir o meu amigo Pondé. Eu não acredito que as pessoas querem fazer o bem, na verdade. A priori, em geral, não nas empresas. Você acha que é marketing? Nas empresas eu acho que tem marketing, mas às vezes é moda, às vezes é negócio mesmo, branding hoje é super importante, essa história de SG. Eu lembro que recentemente eu recebi um e-mail de um leitor da Folha por uma coluna que eu tinha escrito, que ele me mandou um e-mail, mandou um e-mail para mim, em que ele narrava o momento difícil que ele estava passando, porque ele estava com muita dificuldade de conseguir emprego, ele estava aí pelo final dos 20, começo dos 30 anos, por aí. E ele tinha se preparado muito para uma seleção, e ele tinha naquela semana recebido a negativa, tipo perto da última fase, assim. E o argumento, ele não me disse a marca, mas ele me disse que era uma ONG de produtos veganos. Ele só falou isso, mas não falou o nome, claro. E ele disse que ele havia sido... Será que foi SBB? Ele tinha perdido a seleção, porque a pessoa que estava fazendo a seleção, disse para ele que ele não tinha um temperamento competitivo suficiente. A conclusão que a gente tira é que vegano não come carne animal, mas come gente. Porque se, no fundo, você quer alguém competitivo, alguém que gosta de sangue... Bom, vamos lá, pause. Mantendo a calma, vamos lá. Primeiro, eu acho interessante, eu já falei algumas vezes aqui, toda vez que o Pondé vai falar sobre veganismo, dessa vez ele começou falando sobre ser bondoso ou não, as pessoas, ele acha que as pessoas não querem ser bondosas, e ele sempre faz uma conexão com o veganismo. Isso não é muito legal. Primeiro, porque mostra que ele não entendeu a ideia do veganismo em si. Isso é muito claro. E segundo, porque cria um estilo, cria um modelo em relação a pessoas que somente aquelas angelicais, aquelas pessoas que chamam, que dizem, eu nem gosto muito dessa ideia, evoluídas, é que fazem coisas boas, que, no caso, não vou nem falar de veganismo, mas fazem, né, são altruístas e tal. Bom, vamos lá. Vamos colocar alguns pontos importantes aí nesse debate, nesse papo. Primeiro, imagine que você está dirigindo um carro. Eu falei isso lá no Pânico. Você está dirigindo o teu carro. Aí passa alguém atravessando a rua. Você freia? Você freia, você fala, pô, não vou atropelar a pessoa. Não faz sentido. Não é questão que você para e pense, eu sou um cara bondoso. Ou então, o inverso, que ele fala, as pessoas têm o mal. Às vezes ele fala, o mal é normal no ser humano. Às vezes a gente é tal. Você não vai falar, ah, eu sou mal, ser humano, eu vou acelerar. Não. Aí você fala, ah, Ricardo, mas você está comparando animal com ser humano? Eu até poderia, aliás, os outros animais com ser humano, eu até poderia fazer isso. Mas não precisa. A gente não precisa nem entrar nisso. Imagine a mesma situação, você acelerando e passa um cachorro na frente do carro. O que você vai fazer? Você vai frear. Você vai falar, pô, não faz sentido. Põe qualquer outro animal. Põe lá um coelho, põe um porco, põe uma galinha. Você vai frear o carro. A grande maioria das pessoas vai frear o carro. Isso significa que você é um ser iluminado, angelical? Não. Agora, traga isso para a ideia, a visão do veganismo. É exatamente que é possível a gente viver. No caso, ele falou de alimentação, mas a gente sabe que ele mesmo fala depois que o veganismo é amplo, né? É uma postura em relação aos animais que a gente busca não consumir, não estimular a exploração animais. Traga essa ideia do carro para o veganismo. Você vai ver que é possível você comer sem explorar, sem matar animais. Então é a mesma coisa de você acelerar. ver se você acelerar no seu prato, você freia e fala, pô, não faz sentido. Pra quê se eu posso fazer diferente? Entendem? E aí, vestuário, lazer, pra quê que eu vou numa tourada se eu posso ver um jogo de futebol? Pra quê? Bom, dá pra entender bem isso? Por favor, se você tem essa ideia de que veganos, ah, eles querem ser os melhores, os bondosos. Não, não, acho que a gente tenta sim, né? Cada um de nós, veganos ou não, a gente tenta ser melhores. Mas a ideia do veganismo é exatamente mostrar que é possível. E isso naturalmente se reflete em uma atitude bacana, bondosa, que traz um benefício tanto pro ser que seria explorado ou morto, quanto pra aquele que evitou. E assim a gente vai desenvolver. Então, é muito mais simples do que essa ideia filosófica que eles tentam avaliar a mente, a psique humana da maldade e de... Esqueçam isso. Não é disso, tá? Então você que de repente xinga, vai no trânsito e briga e tal, você pode ser vegano também. Espero que você também respire aí no trânsito. Você pode ser vegano também. Você pode ter uma atitude evitando a exploração animal, não promovendo esse tipo de coisa. É isso. Basicamente é isso. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, é estranho, né? O que é estranho, Ricardo? Vamos lá. Pensem comigo. A gente tenta propor algo novo, diferente, né? Então, tipo, ó, vamos lá. É possível você ter uma atitude, né, de respeito em relação aos animais, de compaixão, de benevolência, sem ver daquele jeito angelical, tá? E aí as pessoas, ah, vocês querem ser diferentes, tal, aí você pega uma ONG, que ele falou desse caso, eu fiquei me perguntando, quem não sabe, acho que a boa parte sabe, eu sou presidente de uma ONG que trabalha com veganismo, a gente vende produtos na nossa loja online, aliás, compre lá na loja da SVB. E eu imagino que não tenha sido comigo essa entrevista. mas é interessante que falam tanto que a gente é diferente e tal. Primeiro, as ONGs que trabalham com veganismo quase não recebem dinheiro, é muito escasso o dinheiro que entra nas ONGs. A SVB conseguiu agora ter um crescimento, porque foi reconhecida mundialmente. mas olha, é impressionante quando você pega a quantidade, o volume de doações que se tem, é quase que 99% para seres humanos. E tudo bem, eu não estou reclamando quanto a isso. Eu entendo, é normal isso. Quando você pega lá para os animais, você vai ver que 90% das doações que vão para animais é para cachorro, gato, animal silvestre. Não é para os animais de produção ou outros animais que ficam escondidos aí do grande público. Então você tem, você trabalha numa ONG. Você tem que lutar diante desse mundo que explora animais absurdamente. Onde você olha, tem exploração. Você tem pouquíssimos recursos. E aí você não pode sequer escolher pessoas que tenham mais aptidão para aquela função qual é o problema? Eu acredito até que para a pessoa, eu sei que é ruim, eu acho que a gente vive um momento tão difícil que a gente precisa entender e tentar dar as mãos e tudo mais, mas provavelmente a outra pessoa que entrou tinha a mesma necessidade, a mesma dificuldade diante disso que a gente está vivendo e com maior aptidão para aquela função. Todo mundo acabaria se beneficiando. Ou então a gente vai entrar aí sim, senhor Pondé. Olha, aí já vira um jeito de debate que eu não acho legal. Mas aí sim, Pondé, viraria algo o quê? De assistencialismo. Que seria o quê? A benevolência que você acha que não existe. Que você diz que não. Aí eu acho engraçado isso. Ou seja, claro que a gente precisa ajudar, claro que a gente precisa se dar a mão, mas qual o problema de uma ONG identificar qual a pessoa, uma ONG que luta, seja lá qual for a ONG, com poucos recursos, diante de um mundo totalmente diverso ao que ela prega, tentando promover uma nova visão, escolher alguém que vai ter aí um resultado, uma efetividade maior, que inclusive é o que os doadores esperam, doadores esses que já são imensamente escassos. é demais, né? Oh, mas até isso, então tem que... Bom, vamos lá, vamos continuar. Ei, Pondé, vamos lá. Para conseguir trabalhar na empresa, você está defendendo os animais, mas a lógica, por isso que eu falei a frase, não come carne animal, mas come gente. Quer dizer, está operando no mesmo nível da violência, na estrutura, como a gente falou, na estrutura da relação, a violência é a mesma. Forçada a frase, Pondé. Você não é competitivo, rua. Ainda que o nosso negócio aqui seja dizer que não se come, não se come, não só não, é vegano, nenhum produto que seja feito de animal. Olha, isso ele aprendeu agora, hein? Agora, aquilo que eu disse, que eu não passo... Espera aí, vamos celebrar o Pondé, entendeu que veganismo não é só alimentação. Pondé, ganhe meu abraço aqui, já valeu muito. Eu entendo que a gente consegue, as pessoas vão entendendo, mas vamos lá, sem brincadeira. Bom, eu coloquei, vamos lá. Não, não vamos colocar no mesmo pacote, né? Você explorar 70 bilhões de animais e você falar pra uma pessoa que, olha, tem outra pessoa que vai realizar esse trabalho de forma mais competente. No caso ainda, não é rua, não. Ele tava num sistema de seleção, coisa mais normal, coisa mais normal. Não entendo isso. Claro, existe competição, claro, a gente tinha que criar um ambiente melhor pra que todos tivessem oportunidades. Tudo bem ter competição, mas que essa competição fosse num ambiente em que todos pudessem, né? Conseguir se colocar, se posicionar, serem felizes em relação à sua função como pessoa que trabalha, né? Cidadão pertencente à sociedade, claro, sem discussão quanto a isso. Agora, comparar, aí é demais, né? Aí é demais. Aí é querer que as ONGs não tenham aquilo que ele diz que o ser humano tem, que é essa questão da competição e tudo mais e que a gente tenta reduzir na relação com os animais e aí, isso é um absurdo, vocês estão querendo ir contra a natureza e tal. Estranho, né? Vamos lá. ...do princípio que as pessoas querem fazer o bem, porque eu de fato não acredito que isso seja uma regra geral. Não estou falando do mundo corporativo só. Eu acho que... Ele voltou no fazer o bem. ...do mundo corporativo, ele abraçou essa pauta por conta de uma elite que trabalha em boas escolas, que estuda em boas escolas, que atinge nível empresarial, que tem repertório maior do que a maioria. Isso acabou virando um valor agregado à imagem da marca e isso tem no mundo inteiro, não só no Brasil. Aqui em São Paulo você tem a moçada que estudou na Zona Oeste, fez as escolas chiques e caras, que você faz estudo do meio caro, mas que o debate é super preocupado com o meio ambiente. Sim. Vamos lá, ele parou nesse fato do meio ambiente. Bom, vamos lá. ele volta a falar da pessoa não querer ser bondosa. Eu já expliquei bem em relação a isso, que a ideia dessa bondade não é essa bondade angelical, que muitas vezes ele quer jogar para o movimento vegano e que o movimento vegano não deve abraçar isso. A gente tem a tentativa geral, todos nós, de sermos melhores. Mas aí ele fala nessa ideia que infelizmente o movimento vegano acabou fisgando a isca. Fisgando a isca? Mordendo a isca. Desculpa. Eu sou vegano, esse termo não é bom não. Mas os veganos acabaram mordendo sim. Que é o quê? A informação, Pondé, como você mesmo disse ao longo da sua fala, é elitizada. O veganismo, ele depende de informação. Então, naturalmente, esse conceito, que é um conceito, a relação com os animais não é novo, mas esse modelo, essa forma como a gente vê o movimento, ele depende sim de informação. Então, quando você pensa em alimentação, você vai em qualquer lugar, você vai numa periferia, primeiro que o pessoal não está nem pensando na comida. Come o que dá, vai e faz, tem pouco dinheiro, mas mais do que isso, a pessoa tem o quê? A ideia de que precisa comer carne, precisa tomar leite, então não se tem informação. E aí, você não pode culpar essas pessoas. Como é que você vai dizer não, morra? morra, mas respeita os animais. Não é essa a ideia do veganismo. Isso entre os seres humanos também, a gente sabe, a pessoa vai lá quando acha que está em apuros e tal, e alguém vai matar ela, a gente entende, legítima defesa. A pessoa, nesses locais, vive numa constante luta, numa situação difícil. Isso não significa que não tem seus momentos de lazer, o pessoal de periferia não tem sua alegria, às vezes, muitas vezes, a gente vê isso acontecer mais. Mas, a gente sabe que esse tipo de informação, sim, nesse caso, o Pondé está dizendo, mas que é algo que acontece de forma geral. Filosofia. Estudar filosofia, quem? Entra numa periferia e vê quem estuda filosofia. É muito difícil. As pessoas vão estudar aquilo que é possível para conseguir trabalhar. Quem pode estudar? Porque muitos nem conseguem. E é muito legal quando a gente vê pessoas que conseguem. Então, misturar esse bolo e culpar o veganismo, culpar o movimento, responsabilizar o movimento por esse tipo de problema, eu acho uma injustiça. E outra coisa, vamos lá, vamos lá na Zona Oeste que ele falou, vamos ver esse pessoal que estuda e tudo mais. A maioria não é vegano? Não. A maioria não é. E outra coisa, qual é o problema de você agregar valores? Quando você fala agregar valores, você está julgando que valores são coisas interessantes, importantes. Então, você já está admitindo que algo que respeita os animais, respeita o meio ambiente, pode ser bom para a sua saúde. E claro, quanto mais acessível for, melhor, como você vai dizer que isso não é bom? Está agregando valor. É legal demais isso. Claro que a gente tem que entender que produtos que estão sendo lançados e tudo mais, não necessariamente são eles que estão fazendo o movimento. Eles fazem parte do movimento. Eles se agregam às pessoas que, tendo informação, podem comprar lá comida na feira, só a base de vegetais, podem comprar roupa que não tenha nada de origem animal, que normalmente são mais caras, né? Pega lá uma jaqueta de couro vegana e uma jaqueta de couro de animal, aí inverte. Então, tudo isso são questões que naturalmente se constrói. Agora, não tem problema uma empresa agregar valores positivos e transformar isso em algo a mais. E por intermédio disso, a gente conseguir construir e influenciar as outras empresas que daqui a pouco estão chegando lá na periferia, estão estimulando aquele que não tem acesso à informação e isso vira uma informação ou um conceito que naturalmente as pessoas vivem dentro da sociedade. Como eu costumo dizer, ninguém para e pensa assim, voltando ao carro, eu preciso frear porque os direitos humanos dizem que eu preciso frear para essa pessoa que está atravessando na rua. Não. Naturalmente, é um conceito que você fala, cara, eu vou frear. Beleza? Vamos lá. Sabe? Agora, no final das contas, quer dizer, essa ideia de que as empresas tomam a frente nessas áreas, existe um outro debate que é o seguinte, os CEOs não foram eleitos pela população para representar as pessoas. CEO é gente que segue carreira competitiva na empresa. Quem foi eleito do ponto de vista institucional, quando os chefes de empresas tomam decisões políticas, eles estão tomando decisões políticas fora da estrutura institucional, política. Quem tem que tomar decisão pela sociedade é gente que é eleito. Ele não é representante da população, o CEO. Nós não elegemos eles como representante. É claro que, por outro lado, as empresas são chamadas a exercer função republicana. Então, tem que se preocupar com preconceito, tem que se preocupar com diversidade, tem que se preocupar com meio ambiente. Não é que eu não acho que ela não ia se preocupar. Não é que ele acha. Mas, Pondé, a empresa não está definindo, Pondé. A pessoa entra lá no mercado, ela compra o que ela quer. Ela vai na feira, ela compra o que ela quer. São conceitos que são desenvolvidos. Caso a gente tenha, eu acredito que a gente vai ter um mundo vegano, não é uma imposição de empresas, mas sim um desenvolvimento de conceitos que fazem com que a gente pare e pense e fale, poxa, é verdade. Se eu posso me alimentar sem explorar animal, sem matar animal, por que não? Isso não é fazer política. Naturalmente, a gente vive num ambiente político. Então, uma pessoa entra numa empresa, ele citou lá o que a empresa deve, o chamamento republicano da diversidade, do meio ambiente, tudo mais. Uma pessoa é contratada numa empresa. Naturalmente, ela vai fazer política dentro da empresa, mesmo não sendo contratada pra isso. Ela vai ajudar, tem alguns que se organizam, e tentam estimular a empresa a fazer novas mudanças, melhorias, algumas são acatadas, outras não, vira um debate. É natural. As empresas podem fazer isso também dentro do ambiente de negócio e transformar isso numa tendência com valor agregado, com valores. Isso é legal a gente reforçar. Não tem problema ter valor agregado. Aliás, você só agrega algo se tiver valor, se as pessoas perceberem que aquilo é legal. De forma geral, é isso que a gente quer dizer quando algo tem valor agregado. E não necessariamente precisa ter custo. Esse valor não precisa ter custo. Ah, mas tem produtos caros e tal. É verdade. A gente tem lançamentos, então tem o desenvolvimento do produto, tem a demanda muito menor, apesar do Pondé achar que todo mundo que tem dinheiro vira vegano, ele mesmo tem e não é. O fato é que isso acaba gerando mais custos. Ah, mas o pessoal podia comer comida de feira, estimular. É verdade, pode. Aí entra a questão da informação que eu disse, que lá na periferia as pessoas acabam não sabendo, é difícil, a informação não chega e eu fico muito feliz que a gente falou de ONG, ele falou de ONG, que a SVB tem projetos bem bacanas, um é o Semeando, que ajuda pessoas na periferia e no interior do Brasil a desenvolverem projetos, inclusive de empreendimentos veganos, para ajudar a alimentação à base de vegetais, pessoas dentro das periferias e também o Saúde para Todos que dá atendimento e informações, informações é o que eles precisam, aliás, é o que as pessoas todas precisam em relação à nutrição e como elas podem inclusive baratear o preço das compras, salvar dinheiro para o bolso que está escasso, se alimentando basicamente de produtos de origem vegetal. Ufa, vamos lá. Mas enquanto as pessoas uma das coisas que me chama muito a atenção é as empresas e os líderes levarem a sério a Greta Thunberg, ela tem 16 anos, devia estar beijando na boca, não discursando em Davos. Enquanto ela estava fazendo discurso em Davos, em janeiro de 2020, gritando para diminuir emissões, de fato as emissões diminuíram logo depois, mas porque o coronavírus já estava na Europa e ninguém sabia. Estava todo mundo obcecado com a discussão do meio ambiente enquanto tem muita catástrofe que pode acontecer. O problema não é o meio ambiente, o problema é a obsessão com o meio ambiente e as empresas elegem essa pauta como ser uma pauta essencial, quando na realidade pode acontecer um monte de catástrofe e ninguém está preparado para ela. Sem dúvida nenhuma, a gente pode ter várias catástrofes, no caso o meio ambiente pode ser sim um e está gerando muitos problemas, isso eu não estou falando nem de aquecimento global porque tem gente que fala não, a questão ambiental é muito além da questão do aquecimento global. A gente tem uma pressão sobre os biomas, diversas questões relativas à poluição e olha que interessante, isso tudo está muito ligado à alimentação à base de vegetais e olha, mais interessante, as pandemias que ele falou, 70% delas, segundo a própria ONU, vem da nossa relação com os animais, olha como as coisas se conectam, olha como não é uma questão só de bondade, angelical, como é uma inter-relação entre as coisas, né, se a gente vivesse num mundo onde todo mundo saísse na rua e se você fosse atravessar, o carro acelerasse, você ia ter uma sociedade em pânico, aliás, em guerra, as pessoas estariam em guerra, então você faz aquilo e naturalmente isso beneficia a todos, inclusive a você, olha como as coisas se conectam, é disso que a gente está falando, não é simplesmente, ah, eu só estou fazendo isso porque senão isso ia ficar uma guerra, não, mas naturalmente as coisas se conectam e você tem uma postura de benevolência não angelical, de respeito, né, que a gente desenvolveu ao longo do tempo, e isso retorna para você, você pode sair na rua também e existem leis, as pessoas, a grande maioria, né, a grande maioria respeita, né, então você vai atravessar, pessoa freia, tá, tem gente que não, boa, estou falando só de trânsito, mas vocês entenderam, né, e aí quando ele fala da Greta e tal, olha, eu já ouvi tantos, tantos pronunciamentos, seja em Davos, seja em Paris, em Nova Iorque, seja em eventos ou não, tanta coisa que a gente ouve que a gente fala, meu Deus, qual o problema de uma garota ser ouvida basicamente sobre algo que todo mundo sabia que estava acontecendo, o que a Greta trouxe não foram informações novas, a gente tem que ter um pouco de perspicácia e ouvir o que ela está falando, ela não, ela só representou algo de uma geração que pode sim estar mais preocupada do que a minha geração, do que a do Pondé, nem ela talvez saiba exatamente como a gente pode melhorar, eu não estou nem defendendo ela, eu estou querendo dizer o equívoco dessa fala dele, porque ela foi lá muito mais não apontar o que está acontecendo, como está acontecendo, ela foi gritar e falou, olha, vocês aí sabem o que está acontecendo e ninguém faz nada, é isso que ela foi falar lá. Bom, espero que você tenha gostado, eu estava com saudade de bater um papo com o Pondé, vou falar de novo, isso aqui é um debate, eu respeito as pessoas, respeito o Pondé, apesar de eu achar que em vários aspectos e também no veganismo, principalmente, que é o que eu convivo mais, ele mantém uma visão muito clara, um discurso sempre igual, mesmo você mostrando que está equivocado aquilo, que nem faz parte às vezes do próprio movimento, mas fico muito contente, que pela primeira vez, pelo menos que eu ouvi, ou que eu me lembre, ele falou sobre veganismo como algo além da alimentação, boa Pondé, valeu demais, mas eu acho que você ainda está equivocado, está escorregando em algumas coisas, e tudo bem, a gente vai continuar debatendo, e se você falar mais, eu venho aqui e faço um novo react, é isso aí gente, até o próximo vídeo, vídeo dele curtir, eu falo pra caramba, né?